A vacinação da cidade de Tinan Lima Maicraic se realiza e aflanou. A vacinação da cidade de Tinan Lima Maicraic se realiza e aflanou. A vacinação da cidade de Tinan Lima Maicraic se realiza e aflanou. A vacinação da cidade de Tinan Lima Maicraic se realiza e aflanou. A vacinação da cidade de Tinan Lima Maicraic se realiza e aflanou. A vacinação da cidade de Tinan Lima Maicraic se realiza e aflanou. A vacinação da cidade de Tinan Lima Maicraic se realiza e aflanou. A vacinação da cidade de Tinan Lima Maicraic se realiza e aflanou.